Você ganha um mês. Aí quando eu fui pra Argentina, eu fui, o que é que você ia dar? Eu falei, não, eu vou pra Argentina, ficar ali um tempo, ficar ali um mês, vacilação, dando volta de mochilão, e de lá eu vou, meu voo era Buenos Aires, que eu pedi, você tem a opção de pedir onde seu voo, eu vou aço boa, eu falei, mano, Buenos Aires, que eu faço, pô, disso a Argentina toda ali, tal, vou até lá embaixo, sul, paro em Buenos Aires, dali, casa, obrigado por toda a experiência. Mano, fiz esse bagulho todo, fui gostando, fui da hora, isso aqui, cheguei na Argentina, falei, pô, vou ficar, vou ficar nessa porra, tá ligado, vou ficar aqui. Quanto que eu tinha, sei lá, pô, na época eu saí do cruzeiro, sei lá, uns dois mil dólares, tá ligado, dois mil dólares assim, mano, dois mil dólares, já tinha gastado mil, pai, só nas festas, na Argentina, olá, que tal, e fiquei com mil, cheguei em mil, pá, cheguei em mil assim, né, em Buenos Aires, falei, mani, e agora? Cara, o que que eu faço? Não, vai dar tudo certo, que eu sempre fui muito positivo, não, vai, vai, vai que Deus vai, tá ligado, ele vai te dando os caminhos, ele vai te dando os caminhos, é só você querer e tal, fazer valer. E aí, na minha última semana de decisão, a gente tá pegado com o tempo? Não, não. Na minha última semana de decisão da Argentina, eu me lembro que eu fui pra um bar, que na Argentina, não sei se vocês conhecem, é muito foda, porque todos os bares são irados, decorados e tal, tipo assim, uma vibe muito da hora. Muito festeiro, muito festeiro, e bem decorado e tal. Pô, sentei no bar e eu sou sem peça, mano, às vezes quando precisa falar comigo, conversar comigo, eu prefiro estar sozinho, ir pra um lugar sozinho, que eu possa falar comigo, sabe? Eu fui pra um bar assim, de boa, pedi um petisco, aí eu vi um coroazinho, um barzinho lindo, dois andar, o caralho, dá pra fazer festa, eu vi um coroazinho, o coroazinho tava trabalhando sozinho no bar, aí eu vi o que, o coro, você é daqui, você tem cara de brasileiro também, com a camisa do Brasil, né? Ah, meu filho. Por acaso. Aí, não, eu sou brasileiro e tal, aí, ah, que legal, que brasileiro. O cara coroou assim, meu irmão, gente boa, gente boa, trocando uma ideia comigo, pô, brincando, Maradona, que todo argentino te veja, Maradona ou Pelé? Pô, tu é maluco? O Pelé, a porra. Tá ligado? E aí, mano, o cara jogou essa aí, conversando com o nome de ideia, eu falei, ô, o que passou aqui no bar? O que passou? O português é assim, né? O que passou aqui no bar? Tá ligado? Aqui no bar. O bar vazio, o bar vazio, e ele, ah, porque ele tá meio fraco, mas, mano, os bar, o outro dado, eu falei, ô, necessita alguma ajuda, assim, precisa de uma ajuda, e ele, ah, eu tô vendo aí promoção, o menino que trabalhava comigo saiu, e a gente tá pensando até de fechar o bar. Pô, fiquei com dó do coroa, e faltava, acho que umas duas semanas, duas, duas semanas pra eu ir embora da Argentina, ele tava na passagem ali, com a coroa, uma pena do coroa, eu falei, porra, o que eu vou fazer pra ajudar esse coroa? Fui na página Brasileiros em Buenos Aires, pessoal de Buenos Aires, ó, olhando pra vocês na câmera dramática, amo muito vocês, vocês são fodas, Buenos Aires me recebeu, foi a minha segunda casa, foi onde que aconteceu muita coisa que eu vou falar pra vocês. E aí, fui pra Buenos Aires, aí o coroa, eu falei, mano, entrei na página Brasileiros em Buenos Aires, e aí, tem uma coisa que eu aprendi na Europa, que tem muito na Europa, é chamado Pop Crawl. Pop Crawl é tour de bares, onde você pega os gringos, todo lugar tem, até aqui, você pega, chega os gringos de fora, tem umas empresas que te levam pra uns bares, e depois te levam pra uma balada. Você paga um valor pra essa empresa, essa empresa te leva nos lugares, e é um valor assim, eu já tinha essa ideia de Pop Crawl, no Brasa, no Brasa não, na minha, na minha, na Europa, que eu ia, pô, você chegava na Amsterdã, chegava em Berlim, pô, os bagulho pica, e todo mundo organizado, tá ligado, o mundo funcionando, falei, mano, será que dá pra fazer aqui? Mas lá na Argentina, já tinha isso, tinha umas empresas muito grandes, só que eu falei, mano, eu vou pra cima da comunidade brasileira, aí eu fiz um bagulho, criei um evento, criei um flyzinho ali no Gimp, que era um aplicativo que fazia fly, fiz um Gimp, fiz aí um evento, ah, sexta-feira, tal evento, tour de bares, um shot, um shot, primeiros, é, primeiros 100, shot é de graça, um drink free, é, foi um bagulho assim, desenrolei com coroa, coroa, não, beleza, bota aqui o coroa, ó, música milhão, bota essa playlist aqui pra rodar, tá ligado, vai ser só o sonzão do mal, do Brasil, não dei nada, passou a semana, eu joguei o bagulho, o cartaz na página, e, e saí, fui fazer a minha semana, quando eu entrei na página, meu irmão, nome pra caralho, que eu coloquei assim, deixa seu nome abaixo, vou fazer uma lista, pô, fiz uma lista imensa, assim, nome pra caralho, não vai tudo isso, vagabundo, porra, é que idiota, ah, eu vou, marque seu amigo, ah, eu vou, não, mandei pro coroa, ah, beleza, vamos ver, tava fazendo alguma coisa, era uma sexta-feira, era a entrada, mais ou menos sete horas, tô fazendo minhas coisas, recebo a ligação do coroa, brasileiro, 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 ele chamava de brasileiro, não tinha nome pra ele, brasileiro, brasileiro, eu falo assim, brasileiro, brasileiro, a porta tá cheia aqui, porta tá cheia aqui, porta tá cheia, tem gente pra caralho aqui, eu falei, pô, bota a galera pra entrar, aí ele veio me ajudar, não, vem me ajudar aqui, se eu quero, mano, não deu outra, a galera foi entrando, entrando, o bagulho ficou, estourado, 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 aí o bagulho estourou, a gente fez um tour de bares, levei, que era um bar do lado do outro, tá ligado, aí o coroa, conectadaço, já botou a conexão dos outros bares, botou a conexão da balada, mano, irado, levando os brasileiros, trocando ideia geral, da hora, não sabia nem que tinha essa comunidade, galera de Buenos Aires, mano, pica, todos os estudantes, a maioria, 90% das pessoas, dos brasileiros, em Buenos Aires, estão estudando, estão estudando medicina, porque medicina, argentina, a galera faz pela UBA, que é uma faculdade, todo mundo, e eu vou falar o nome, talvez tua prima sabe, vai chegar lá, vai chegar lá, então assim, mano, fiz esse movimento, bagulho automoveu, cheguei na balada, o cara já me recebeu, já cheguei como promotor, irmão, o cara da balada, não, senta aqui, senta aqui, pav, vou te dar umas mesas, dar umas bebidas, me deu bebida, passo aqui, no dia seguinte, encontrei o coroa, o coroa veio com malote, porque lá é peso, não tem muito, não é muito, então assim, são várias notas, me deu um bolão de dinheiro, meu amigo, me deu um bolão de dinheiro, aqui ó, comissão para você, para a galera consumir, para caralho no bar, que brasileiro, meu amigo, chapa, meu amigo, chapa, argentino também, não, os argentinos também, mas brasileiro, meu amigo, não tem limite, e aí, o bagulho girou, eu falei, mano, talvez eu posso fazer dinheiro aqui, bagulho da hora, estou me sentindo bem, me sentindo em casa, é isso, foi difícil, mano, quando eu vi minha passagem lá, voltando para Roma, lembrei de tudo que aconteceu, lembrei de todos os meus amigos, todas as experiências, como foi foda, falei, mano, eu acho que isso aqui é um passo, que eu tenho que dar na minha vida, ou, eu vou ser igual a vários amigos, que até hoje, estão no cruzeiro trabalhando, tem 5, 10, 20, 40 contratos, tá ligado, e a vida no cruzeiro, é uma escravidão, tá ligado, é uma escravidão, as pessoas, não te tratam bem, entendeu, então assim, é muitos problemas que tem, que quando você, você continua sendo estrangeiro, trabalhando na Europa, com as leis da Europa, sendo estrangeiro, então assim, praticamente, você não tem muitos direitos, entendeu, então eles te tratam como eles querem, eu falei, mano, talvez eu vou dar um passo a mais, vou ficar aqui, não tinha porra nenhuma para perder, não tinha filho, não tinha nada, não tinha dinheiro guardado, não tinha carro, não tinha nada, não tinha nada, tinha meu mochilão ali, minha mochila, foda que eu comprei, tá ligado, foda umas roupas, um par de roupa, tá ligado, falei, mano, vou ficar aqui, e agora vou tocar esse barco, tá ligado, vou tocar esse barco, e fui, mano, fiquei, sei lá, acho que fiquei uns dois meses morando no hostel, acabou, uma outra empresa que fazia pop crawl, me contratou, para tu ver, a vida é no limitezinho, uma outra empresa que contratava, falou, mano, a gente gostou da tua festa brasileira, tá, dava o maior trabalho para fazer, não era fácil, no começo eu chamei a festa de, quem é da Argentina, tá ligado, e pessoal, por favor, comenta esses lindos momentos que passamos juntos, uma festa chamada Explosão BR, Explosão BR, era o nome da festa brasileira que eu fazia lá, então uma outra empresa fazia pop crawl, me chamou, vamos fazer essa, essa Explosão BR acontecer, e aí, mano, eu comecei a fazer evento, cara, deixa eu falar, apareceu o Brad Pitt, todo mundo me conhecia, todo mundo me conhecia, todos brasileiros, cara, todos brasileiros me conheciam, e eu não estudava, eu era o único brasileiro que mais geral conhece, e não estuda, tá ligado, e não estuda, e não estuda, aí tipo assim, às vezes era foda, porque, pô, os caras dos meus amigos, a maioria dos meus amigos, 100% dos meus amigos, estavam fazendo medicina, todos, todos estavam fazendo medicina, então a gente tem uma roda de coisa, as minhas histórias fodas, pra contar, e era uma vida depressiva dos meus amigos, os meus amigos, pô, sempre, tá ligado, chegava meus amigos, ah, e a prova, como é que foi? Ah, não, não sei o que, aí chegava comigo, meus amigos, pô, falava de cruzeiro, tá ligado, falava de festa, meus amigos me conheciam, que mano, era festa, tá ligado, assim, os caras me conheciam, que era festa, era festa, era festa, era festa, era festa, fiquei muito conhecido lá, graças a Deus, a galera, pô, fechava muito comigo, fui fazendo uma festa, uma festa, tive muitas experiências lá em Buenos Aires, fui do, tá ligado, fui do céu ao inferno, em Buenos Aires, foi uma experiência emocional muito grande, tá ligado, que eu passei umas fases bem difíceis lá, fases de depressão, fase de, tipo assim, tá fazendo o que da vida, o que você quer da vida, pô, volta pro Brasa, na Argentina, entendeu? Eu percebo uma parada assim, de todas as decisões que você tomou, todas o pessoal olha e fala, você é doido, né? Porque, tipo assim, nenhuma decisão foi a correta, ou digamos assim, né? Tipo, nenhuma decisão foi uma decisão que, ah, é a mais confortável, todas foram, mano, eu vou voltar pro cruzeiro, tipo assim, tava certo, você ganhava bem, mas você falou, não, vou ficar aqui, vou fazer acontecer aqui, quando você tava nas revistas lá, na empresa de revistas também, não, tá, tô bem aqui, mas vou fazer acontecer de outro jeito, por que que você acha que você tem essa parada assim? É uma coisa que eu não tenho, é o comodismo, quanto mais confortável, me sentir numa situação, menos eu tô confortável, se eu, se eu sentia que agora a minha vida, nossa, agora a minha vida tá porra, agora a minha vida, pô, tô confortável, não, eu vou sair da zona de conforto, eu vou fazer algo a mais, algum desafio, algo diferente, eu vou fazer algum desafio, sei lá, você fica, eu vou virar água, eu vou, eu vou fazer da água virar vinho, entendeu? eu tive um projeto, eu peguei um projeto aqui legal, projeto foda, estourou, não, é só o começo, tá ligado? É só o começo, você tem que ir a mais, é sempre puxando meus limites, é uma briga, cara, é uma briga entre eu e eu, tá ligado? no final das histórias é você e você, no fim do dia, no fim de, tá ligado? Então se você não criar uma história, não fazer uma história acontecer, cara, você vai viver de um passado que eu poderia ter, não eu fiz, porque não é vergonha nenhuma, você começar algo, você começar algo e você falhar, não é vergonha nenhuma, mas pelo menos você tentou, e se você tentou isso com amor, tá ligado? Com dedicação, porra, melhor ainda, desculpa, isso é falado, porque eu percebo que assim, a maioria das pessoas, né? Pô, no nosso meio, enfim, as pessoas em si, assim, tem essa de, mano, aqui tá legal, eu não vou sair daqui, não vou movimentar, e aqui tá, mano, tá bom, tá ligado? Pra que que eu vou fazer isso? Pra que que eu vou arriscar? Pra que que eu vou jogar tudo pro ar? E eu admiro muito pessoas assim, tá ligado? E eu percebo que pessoas assim, que são as pessoas que têm sucesso. O que te leva, o que te leva a tomar uma decisão, é, é, mais, mais, complementando o que tu falou, o que te leva a tomar uma decisão, você tem medo do arrependimento nessa decisão? Ou quando você toma a decisão, você tá falando sobre isso? A gente tá falando sobre isso, ele diz que ele não quer ficar confortável, sempre quando ele acha um desconforto, sempre quando ele se sente confortável, ele sai. Eu me sinto iria mal por não ter tentado, eu me sinto mal, eu me sinto mal quando eu não tento. E vou te falar, faz tempo que eu não me sinto assim, porque eu sempre tento, tá ligado? Sempre me joguei de cabeça, eu não tenho nada, não tenho nada pra perder. É a história, mano, é a minha história, viado, chegar pro meu filho, chegar pra minha filha, lá na frente, ser um coroa, vou ser um velho, vou ter uma história foda pra contar, história que talvez os meus filhos, meus amigos vão se inspirar, vão falar, que da hora, tá ligado? Não que eu sempre esperei isso, eu sempre me joguei nas oportunidades. Então a Argentina foi foda, passei muita coisa na Argentina, como eu disse, eu fui do céu ao inferno, tá ligado? Trabalhei em coisas lá que, mano, nunca esperei trabalhar, conheci pessoas fodas, pessoas também, pilha da puta, tá ligado? É, mas lá foi uma escola, me preparei, me preparei, pesado, meu amigo, lá ali, foi uma faculdade assim, treinei, mas cara, terminei minha Argentina, eu trabalhei também numa empresa pra que eu tivesse um trampozinho, não era só festa, eu trabalhei numa empresa de informática, dei só a taça de, sei lá, uma vez eu tava precisando de emprego, e a Argentina, ela, em termos de imigração, é muito mais fácil, você tirar, chamado DNI, que é um documento, é como se fosse uma carteira de identidade, né? Então, você sendo brasileiro, do Mercosul e tal, tem uma facilidade, então eu tirei meu documento, trampei numa empresa, ela foda, ganhava um dinheiro legal, pô, saí do hostel pra morar, sei lá, numa penthouse, tá ligado? Cheguei na Argentina morando num hostel, fiquei morando num hostel, pra ir pra uma penthouse, e era aquele hostel que tipo assim, você tá dormindo nessa cama hoje, hoje à noite você vai ter que dormir outro, tá ligado? Porque eu falava com os donos, mano, não tem um grana, me ajuda aí, então os caras faziam os valores assim, cortados, entendeu? Então, foi isso, então, saí no final, meus últimos, meu último ano, meus últimos meses da Argentina, eu fiz uma das maiores festas da Explosão BR, Explosão BR 4.0, ou 5.0, alguma coisa assim, cara, foram mais de 3 mil e caralhadas de pessoas, de brasileiros, que eu coloquei dentro de uma, dentro de uma casa de festa, de três andares, viado, fechei uma parceria com a Skol Beat, tá ligado? Mano, o bagulho tava parando na Argentina, era o maior evento do ano, tá ligado? Tipo assim, era... Eu não vou falar, viado, eu vou falar, por favor, a galera que conhece, que sabe da época, que mano, que dançou com nós lá, mano, sabe que foi o maior evento brasileiro da Argentina, tá ligado? Depois que o evento passou, saiu em portal da Argentina, em Buenos Aires, Fiesta Brasileña, barará, move um monte, tipo assim, mano, o bagulho foi foda, a comunidade brasileira, o consulado brasileiro de Buenos Aires, tá ligado? Trocou ideia comigo, falou que gostava do projeto e tal, queria entrar de alguma forma, ajudar, só que, tava lá em cima, tava confortável, mano, agora estourei. O que que aconteceu? Falei, mano, eu preciso chase my dreams, tá ligado? Eu preciso correr atrás dos meus sonhos, que eu quero. O que é isso, mano? Essa rapaziadinha aqui é boa mesmo, hein, mano? Você tá assistindo o corte, irmão? Eita porra! Mano, esse corte é bom, velho. Se inscreve aí, mano, na moral, que canal bom, Pelo amor de Deus. Papo de visão, vou até me inscrever aqui. Se inscreve, irmão, se inscreve mesmo, mano. Aí, pelo amor de Deus, tá perdendo tempo. Você já se inscreveu? Ainda não? Tá moscando. Se inscreve agora, vai, 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 vai.